E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, mais vídeo aqui de World Soccer Champions com a nossa série aqui do Nottingham Forest. Então, bora, galera. Como vocês viram no último episódio, a gente conseguiu ir bastante bem na Premier League e somos o líder aí com 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates. Somos o único time infecto na competição, galera, com 30 pontos empatados com o Manchester City. Mas só que o Manchester City tem duas derrotas, mas só que tem uma vitória mais cachente, né? Por isso que eles estão empatados, mas só que a gente tem infecto e eles não. E nosso primeiro jogo aqui nesse episódio é contra eles fora de casa. Então, bora, galera. Tomara que a gente consiga ganhar, né? Porque se a gente ganha, já é um passo a mais, digamos assim, para o título da Premier League, né, pô? Que é bastante complicado, né, pô? Só tem time forte na competição. Ó, aqui, ó, chance nossa, galera. Olha o Firmino, chegou, chuteu. Gol do Nottingham Forest, galera, gol do Firmino. Os 15 minutos de jogo a gente abre o placar. Bora, pô, 1 a 0 já. E vamos ver se a gente vai ter mais chance, pô. Se a gente tiver mais chance, é bom a gente tentar marcar logo para matar o jogo, né, pô? Deixar mais tranquilo, né, pô? E bora, 35 minutos de jogo de chance do Nottingham Forest. O quem? Passou aqui com o Firmino. Pegou, chutou, goleiro catou, porcaria. 1 a 0, por enquanto. 38 minutos de jogo de chance do Manchester City. Boa, goleirão, meu Deus do céu. Esse nosso goleiro joga muito, pô, sérião. Cata muito. E bora, segundo tempo, que o primeiro tempo terminou 1 a 0. O time tá todo cansado. Mas ferre se eu não for trocar jogador, não gosto. Ó, chance do Nottingham Forest. Firmino vai perder a bola, né? Não, não perdeu a bola, não, pô. Bora chutar direto e o goleiro catou, porcaria. Bora, Nottingham Forest, bora? Ó, 85 minutos de jogo. No finalzinho, chance nossa. Pra matar o jogo isso daqui, hein. Chutando. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Firmino. Bora, pô. 2 a 0, que já era. 86 chances do Manchester City, mas eu acredito que já era. Chegou, chutou na trafe e foi o Tuggle. Gol do Manchester City, gol do Jack. Mas já era. Eu acho que não tem mais tempo e é isso. Acaba o jogo 2 a 1 pro Nottingham Forest, galera. Mais uma f... pra conta. E bora, galera. Tamo de um ponto à frente do segundo colocado, que agora é o Tottenham com 32 pontos. A gente com 33, sendo líder, né? E bora, jogo doente de caça contra o Newcastle. Newcastle. Tem uma equipecinha bem mais ou menos, né? Dá pra ganhar, então. Ó, 6 minutos de jogo. Chance do Newcastle. É gol. Gol do Newcastle, galera. 1 a 0, ele já abriu o placar. 6 minutos de jogo. Bem no início, hein. Bem no início. 22 minutos de jogo. Chance do Newcastle. Chutego. Gol do Newcastle com o do Wilson. 2 a 0, e aos 22 minutos de jogo, foi o Nottingham Forest. Chutego. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Johnson. Pra diminuir o placar do jogo. 2 a 1, por enquanto. Bora buscar esse empate, hein. Bora buscar esse empate. 32 minutos de jogo. Chance do Nottingham Forest. Bora. O Messi. Ah, porcaria. Tira a saga do Newcastle. Aos 35. Olha o Nottingham Forest chegando. Cassimiro. Chutego. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Cassimiro. De falta. 2 a 1. 2. Empatamos de jogo. Bora buscar essa firada, então, hein. E acaba o primeiro tempo. 2 a 2. Bora começar esse segundo tempo aí. Em busca da firada. Vai ser épico o bagulho, né. Pô, a gente começou perdendo de 2. 2 a 0. E bora friar o jogo pra 3 a 2. Bora. 64 minutos de jogo. Chance do Nottingham Forest. Firmino. Chutego. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Firmino. 3 a 2. A gente vira o placar do jogo. Ótimo. Agora, Nottingham Forest. Final sim. Final sim do jogo aí. Marcar um quarto gol. Não, não. A gente não conseguiu marcar o quarto gol. Mas, mesmo assim, outra vitória pra gente. 3 a 2. Ótimo demais. E o Tottenham não perdeu. Ou seja, a gente já tá 4 pontos à frente do Tottenham. Jogo agora contra o Clube Bruxo. Identificação pela Champions League. Eu acho que esse jogo é muito fácil. Então, vou tá simulando. E é isso, galera. Ganhamos de 2 a 0 simulando contra o Clube Bruxo. Então, automaticamente a gente é o líder do nosso grupo, por enquanto. E bora. Chocou o Corazinha de Caça contra o Chelsea. Décima quinta rodada da Premier League. Ótimo minuto de jogo. Chance do Nottingham Forest. Bora. Messi chuta gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Messi. 1 a 0 aos 9 minutos de jogo. E aos 12, fém o Chelsea. Ou 2. Boa, goleiro. Deixa não, deixa não, pô. Bora, ó. 30 minutos ou com chance do Nottingham Forest. Olha o Firmino aí. Chutou na trafe, não creio. Porcaria. Bora, gente. Tem que marcar o segundo logo pra tranquilizar a partida, né, pô. Bora pro segundo tempo, então. Primeiro tempo terminou só 1 a 0. Bora, porque nesse segundo tempo, pelo amor de Deus, né, galera. A gente tem que marcar o segundo logo, hein. Ó, 72 minutos ou com chance do Nottingham Forest. Passou ali pro Firmino. Passou ali pro Firmino. Pegou a bola. Carregou. Passou ali pro Pedro Murilo, hein. Pedro Murilo que já foi várias temporadas aqui. Crack do time. Chegou, chute. É gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Pedro Murilo. 2 a 0. Bora. Acabou o Nottingham Forest. O maior da Inglaterra. E é gol. Gol do Chelsea. Hoje 80 minutos ou o gol do Mason Malt. De pênalti. É. 2 a 1 só. Mas mesmo assim a vitória é nossa. Isso é o que importa. Estamos 6 pontos à frente do Tottenham. Que é o segundo colocado. Isso em apenas 15 jogos. Foram só 15 jogos. A gente já tá muito na frente. Olha aqui, ó. Liverpool querendo trazer o Firmino de volta pra caça. Mas não. Caça dele agora é o Nottingham Forest. Bora. Jogo agora fora de caça contra o Aston Villa. Time histórico aí, né, pô. Já ganhou uma Champions League. A gente já reconstruiu ele aqui no canal. Quem quiser ver um vídeo bem recente aí, tá, galera. Mas é isso, pô. A gente já reconstruiu. Fizemos dois vídeos, né. E, ó. 27 minutos de soco. Chances do Aston Villa. Chutou. Boa. Goleirão. Ótimo. Ó. 42 minutos de soco. Chances do Nottingham Forest, galera. Renderson. Chutou na trafe. Faltou. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Firmino. Pegou ali uma bola que fez. Batendo na trafe. Sem goleiro. Pô. Gol. 43 minutos de soco. Chances do Aston Villa. Gol. Gol do Aston Villa. Gol do Douglas Luiz. Um a um. Empata um jogo. E bora pro segundo tempo. Temos que desempatar esse jogo, hein. Pô. A gente ganhou de todo mundo nesse episódio. A gente não vai perder ou empatar pro Aston Villa, né. 56 minutos de soco. Chances do Aston Villa. Não que eu esteja desmerecendo os caras, né, pô. Mas. Sei lá. O Aston Villa, né, gol. Gol do Aston Villa. Gol do Ben Dia. Aos 56 minutos de soco. Eles viram o jogo, hein. 60 minutos. Chances do Nottingham Forest. Casemiro. Chuta. Gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Casemiro. 2 a 2. Empatamos o jogo. Bora, bora. Bora uma chance aí no finalzinho, pô. Bora ganhar do Aston Villa também? Ah, não. 81 minutos de soco. Chances do Aston Villa. Boa. Tira a saga. Faltou com eles. E tira a saga de novo. Boa. Vai no finalzinho. Finalzinho. 91 minutos de soco. Chances do Nottingham Forest. Pedro Murilo. Cruzou pra área firmida. Pegou. Chuta. Gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Aos 91 minutos de soco. No primeiro minuto já crescemos do soco. A gente consegue marcar o terceiro gol e fira. Ótimo. Estamos 6 pontos ainda à frente do Tottenham. O que é ótimo. E agora o jogo fora de casa contra o Benfica pela Champions League. Eu acho que eu vou simular aqui. E é isso, galera. Ganhamos de 3 a 1 de virada contra o Benfica. E pelo amor de Deus. Champions League tá muito fácil. Ó. Proposta aqui de clubes Tottenham e o Manchester United nos chamaram. Eu vou rejeitar as duas propostas, tá? E, pô. Sério. Benfica tá em terceiro com 1 ponto. A gente tá em primeiro com 9. Eu acho que, pô. Essa Champions League a gente já passou. Cipata é como primeiro do grupo. Mas bora. Chogo dentro de casa contra o West Ham. Décima sétima rodada aí da Premier League. Bora buscar essa vitória. Pô, é dentro de casa, galera. É o West Ham. Pô, o West Ham e o United eu acho que não tem chance contra a gente. Eu acho, né? Faz saber. O Aston Villa eu pensei que ia ser a mesma coisa. E eles chegaram, pô. Brabo pra caraca. Quase ganhando a gente, hein? Ó. 36 minutos de jogo. Chance do Nottingham Forest. Messi. Cruzou. Firmino pegou. Chute a gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Firmino. Ó. 37 minutos de jogo. Chance do West Ham. Boa, goleirão. Pô, goleiro é muito brabo. Salfa muito a gente. Muito mesmo. E bora. Acaba o primeiro tempo. 1 a 0. Bora começar o segundo tempo. Bora, Nottingham Forest. Bora. Ó. 70 minutos de jogo dentro do Nottingham Forest. Chute a gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol de falta. Ótimo, não. Confite quem foi o gol. O mais importante é que foi o gol. 74 minutos de jogo. Chance do Nottingham Forest. Firmino. Passou pra trás. Pedro Murilo. Chute a gol. Gol do Nottingham Forest, galera. A água do Pedro Murilo. 3 a 0. E 74 minutos de jogo. E bora. 82 chance. É do Nottingham Forest. É exatamente a mesma jogada. Firmino pegou. Chutou direto para o gol dessa vez. Não conseguiu. Voltou atrás com o Messi. Messi chute. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Messi. 4 a 0. E as 83 chances do West Ham. E tira a saga. Ótimo. Boa, boa, boa. Bora tentar marcar o quinto gol. Faça um 5. 88 minutos. Choco chance do Nottingham Forest. De falta. Messi bateu. O goleiro pula, mas a bola não chega. E quase que o Firmino consegue pegar ali pra tentar fazer o gol. Mas acaba. Choco 4 a 0 pro Nottingham Forest. Baita jogo aí, pô. Ótimo. E o Tottenham ganhou de novo. Então continua a mesma coisa. Copa da Inglaterra. A gente pegou o Flatwood. Aí na terceira face. Então bora simular. Meu Deus. Que jogo, hein. 3 a 2. A gente ganha de virada, né, pô. Nossa. Importante que a gente conseguiu passar. E bora. Jogo agora fora de caça contra o Tottenham. Bora. Pô, Tottenham que por enquanto é o segundo colocado da Premier League. 4 minutos. Choco chance do Tottenham. Chutou. Boa. Goleirão. Cata muito esse goleiro. Cata muito, pô. 17 minutos. Choco chance do Nottingham Forest. Casemiro. Passou pro Firmino. Chutou. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Firmino. É o 17 minutos que a gente abre o placar. Ótimo. 19 minutos. Chance do Tottenham. Boa, goleirão. Nossa, o goleiro tá salvando muita gente. Pelo amor de Deus. Ó. 35 minutos. Chance do Tottenham. E gol. Gol do Tottenham. Gol do Stephen. Um a um. Empata um jogo. Bora buscar o de simpatia então aí, galera. Ó. Segundo tempo começa e bora buscar esse de simpatia aí, pô. A gente começou ganhando. Eu não quero tomar firada. 57 minutos. Choco chance do Tottenham. Tira a saga. Boa, boa, boa. 59 minutos. Chance do Tottenham de novo. O Tottenham tá aniquilando a gente, hein, pô. 62 minutos. Chance do Tottenham. Chutou boa, goleirão. Pega isso mesmo, pô. Bora, National Forest. Finalcinho, bora. Finalcinho, pô. Finalcinho. Pra alegrar os torcedores. 91 minutos. Choco chance do Tottenham. No finalcinho a chance deles. Não da gente, hein, infelizmente. E tira a saga. Pelo menos vai terminar empatado. Acaba o jogo um a um. Empate aí. Leicester goleou. Não sei qual time, mas foi 6 a 0. Só consegui ver isso. E bora. Chocou fora de caça contra o Celtic. Agora pela Champions League. Bora simular aí. E ganhamos de 4 a 0. Então, automaticamente, a gente já tá nas oitafas de finais da Champions League, galera. Olha isso, pô. Perfeito. Já estamos nas oitafas de finais da Champions League. E bora. Acabar o jogo aqui com sucesso. Bora terminar aqui o primeiro turno aí da Premier League. Enfrentando o Leifert, pô. Dentro de caça, hein. Ó, 6 minutos. Soco, chance do Nottingham Forest. Lembrando que o Leifert é um adversário bem forte, né, pô. E é gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Coliba ali. O nosso sagueiro foi pra ataque e marcou o gol, hein. Pô. Bravo, galera. Bravo. Ó, 20 minutos. Soco, chance do Nottingham Forest. Ryan. Chegou. Chutou. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Ryan. 2 a 0, os 20 minutos. Ótimo. Bora. Bora fazer uma goleada aí contra o Leifert, pô. Ó, 39 minutos. Soco, chance do Nottingham Forest. Leonel Messi, chute a gol. Gol do Nottingham Forest, galera. Gol do Messi. 3 a 0, os 40 minutos. O gol, os 41, foi a eleição. Ryan selecionou. Porcaria. Pelo menos ele conseguiu fazer o golzinho dele nessa partida, né, pô. Pena que o negócio é que ele joga muito, né, pô. Um jogador muito bom aí pra equipe. E, pô, tem menos dele aí na equipe. Pode dificultar bastante aí pra gente. Ó, início do segundo tempo. As 49, chance do Leifert tira a saga. 52 minutos, jogo. Chance é do Nottingham Forest. Teve eleição aí, mas parece que tá nem aí pra eleição e continua atacando. Mas tira a saga do Leifert, pô, aí. Porcaria. Mas tá 3 a 0 o jogo, então acho muito difícil o Leifert conseguir empatar. E mais difícil ainda conseguir a firada. Então acho que esse jogo tá bem safe. Ó, 71 minutos, jogo, chance do Leifert. Tira a saga. 77 minutos, jogo, chance do Leifert. Boa goleirão. Meu Deus do céu. Não tem como. O nosso goleiro cata muito. E hoje 88, a chance do Leifert. E eu já vou pedindo aí, galera, pra vocês já se... E se inscrevendo aí no canal. Deixar o like no vídeo, galera. Que esse aqui é o último jogo aí do vídeo, né. Perdendo, perdendo não. Ganhamos de 3 a 1. Leifert marcou gol no finalzinho, mas... Pô, não deu mais outra, né, pô. E o Tottenham perdeu. Então tamo 9 pontos à frente do Tottenham. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Já vai deixando logo o like no vídeo. Se inscrever no canal se não é inscrito. Rumo aos 3 mil inscritos até o fim do ano. Vai compartilhando aí o canal, por favor. Pra ajudar essa meta aí nossa. E ser batida logo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem muito aí. Pô, qualquer coisa aí nos comentários. Comentem muito o que eu vou estar dentro do coração. Respondendo todos os comentários. E é isso. E tchau.